oi galerinha do youtube e agora vou apresentar para vocês os meus vídeos para você assistir esse daqui que eu tô enviando que eu gravei hoje que é zumbis cortes ovo de calopsita o meu vídeo aqui no meu outro café no meu outro vídeo dia das mães ovo de calopsita minha calopsita que eu ganhei ovo de calopsita as minhas calopsita coelho da páscoa como saber se o ovo da páscoa é pequeno ou é grande animais brincando meu boneco de massinha outro meu vídeo dos meus animais brincando periquito e calopsita e calopsita meus periquito farofa na cara o menor animal do mundo que é a borboleta ops tentando falar farofa descendo do tobogã falando não calopsita macho ou fêmea j.j como quebrar um do coco jato do circo cagado brincando no parque brincando balão de água jonatas na praia ano novo jonatas vendo fogos jogos de jonatas jogos de jonatas os duas vezes aqui é calopsita na casinha estou em todos os lugares o desenho o meu vídeo mais mais engraçado do mundo e mais divertido que eu gravei foi a velha meia jonatas de seu amigo luam aqui ó com 51 visualizações obrigado para vocês que assistiram curta e se inscreva-se que está aqui o meu vídeo vou mostrar sua metade para vocês você vem aqui e se inscreve mas eu trouxe uma pessoa para gravar um vídeo bem engraçado e aí galera do youtube que passou deu bem que não passou se per... isso agora vamos gravar um vídeo super engraçado agora se vocês quiserem assistir entre lá e aqui tem meu outro vídeo jonatas explicando sobre as calopsita jonatas e a calopsita jonatas usso no natal jonatas usso tocando música no natal jonatas 2 usso no natal jonatas no natal de novo aqui jonatas usso tocando violão no natal de novo e o meu último vídeo é jonatas banco imobiliário ok Now se vocês quiseremques jonatas usso na esta China nos originamos se vocês quiserem assistir, só entrar aqui jota Jota ponto, jota ponto, não, hashtag jota ponto, jota sabe tudo ponto, ok? Tchau, galerinha do Youtube.